No mês de junho, as importações brasileiras somaram 12,59 bilhões de dólares e as exportações, 19,78 bilhões. O saldo positivo foi de 7,19 bilhões de dólares. É o melhor resultado para junho desde 1989. No primeiro semestre de 2017, a balança comercial brasileira teve superávit recorde de 36,21 bilhões de dólares, valor 53,1% maior que o do mesmo período em 2016.